Daí glória, irmão, daí glória, daí glória, glória a Jesus Um rei foi devorado por não ter glorificado o santo nome de Jesus Mas nós que já conhecemos o nosso Deus verdadeiro Jesus nos resgatou com seu sangue precioso deste mundo enganador Daí glória, irmão, daí glória, daí glória, daí glória, glória a Jesus Um rei foi devorado por não ter glorificado o santo nome de Jesus Mas nós que já conhecemos o nosso Deus verdadeiro Jesus nos resgatou com seu sangue precioso deste mundo enganador Jesus nos resgatou com seu sangue precioso deste mundo enganador Jesus nos resgatou com seu sangue precioso deste mundo enganador Obrigado.